Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal. Hoje estou fazendo esse vídeo aqui em cima da minha laje, né? Da minha casa. Por que estou fazendo esse vídeo agora? Eu ia fazer um vídeo de uma corrida de cavalo lá no Corujão, né? O povoado do Nomo Corujão. Mas felizmente não vai dar. Porque bem na direção lá, ó. Olha o pedal que está vindo ali. Esse dia tem chovido bastante, né? Uns 15 dias atrás aí. Aí deu uma parada, só que está começando de novo. Aqui em cima está ventando bastante. Pra cá tem testeado, ó. Mas está formando também. Vou falar assim, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Campo Formoso, povoado. Corujão, povoado. Ali fica o Santa Cruz, né? Um assentamento de... Assentamento, né? Povoado também. A direção lá fica o povoado da Amazônia. Já fiz vídeo lá também. E cá naquela direção fica o Adriano. Outro povoado aí também. Tem muita água ali, viu? Tchau, tchau. 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 Temos um vídeo.